E aí galera, tudo bem? Eu sei que faz um tempinho que eu não gravo um vídeo É... eu sei E... eu sei que... né? É... é meio quente hoje não, né? Mentira, tá... tá frio aqui É... eu sei que faz um tempinho que eu já gravei o último vídeo Que foi em novembro E eu falei que eu ia estar indo pra Indonésia e tal Eu ainda não tô na Indonésia E eu sei que vocês já estão meio que ansiosos pra saber o que que tá acontecendo e tal E eu quero pedir desculpas Mas então, onde você tá Andrei? O que que você tá fazendo? Depois que eu gravei aquele primeiro vídeo Falando que vinha pra Indonésia e tal Eu realmente viajei Mas não pra Indonésia Eu fui pra Manaus É... Brasília e tal Fui pra Manaus Buscar minha avózinha pra gente vir pra casa Aqui nos Estados Unidos Pra gente passar o Natal Então eu fui pra Manaus Fiquei dois dias lá E de lá eu vim pra Maryland Que é onde eu moro Aí que eu passei Natal e Ano Novo aqui Aproveitando a família e tal E acertando também uns detalhes pequenininhos de viagem ainda Tipo passagem e visto E uma dessas coisas foi muito dor de cabeça Primeiro que o visto era pra ter saído em novembro E... Ele só saiu... Essa semana E pra pegar ele... Segunda-feira eu saí pra ir buscar De manhãzinho Fui com a minha família e tal Vamos pra Washington Pra pegar na Embaixada da Indonésia Lá o visto Aí a gente chegou lá na Embaixada da Indonésia E eu fiquei na fila tranquilo Esperando Quando eu chego lá Eu descobri que eu tinha que ter... Preenchido um formulário ainda Faltava um formulário que precisava preencher Ele falou assim Não, pode trazer ainda Só que a gente só fica aberto até uma hora Então eu saí Fui no Starbucks Lá eu comecei a preencher o formulário Preenchi o formulário Dali eu saí correndo A gente foi de carro até o Staples Que é uma loja de... Tipo uma papelaria assim grande A gente foi lá Eu imprimi o negócio Saí correndo A gente foi procurar um lugar pra tirar uma foto Que a gente precisava também tirar uma foto Com tamanho de passaporte A gente foi num lugar que não tinha Aí eu fui trocar dinheiro Porque tinha uma taxa que eu tinha que pagar E tinha trânsito Aí eu tive que ir pro lado do carro No meio do trânsito E senti naqueles filmes De perseguição Sei lá Em Nova York e tal Fui lá e tal Me perdi no meio do caminho Quando eu chego lá Troquei o dinheiro Depois eu fui tirar foto em outro lugar Porque naquele lugar que a gente tinha Não tava tirando foto Aí eu consegui tirar foto Só que aí a pessoa ficou demorando Ficou enrolando Lá pra tirar foto E quando eu consegui tirar foto Saí e saí correndo Pra ir pra embaixada Cheguei na embaixada Aí eu perguntei pro senhorzinho Você tava aberto? E eu falei o que? Não Eu tinha fechado Eu tinha chegado Três minutos atrasado Já era uma e três da tarde E aí eu descobri que eu perdi o dinheiro Beleza Voltei pra casa A gente voltou pra casa Não tinha o que fazer A gente ia voltar no dia seguinte No próximo dia Eu fui pra lá Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá Falei com a mulher Ela falou Não, tá tudo certo Como você já foi aprovado lá na Indonésia Não tem problema Você foi aprovado Então eu fui aprovado E eu consegui o visto Uma semana antes de eu viajar O importante é que deu tudo certo E semana que vem eu tô viajando Exatamente em uma semana Na quarta-feira E... Isso quer dizer que Agora sim eu tô indo pra Indonésia Vai ter bastante coisa legal Conhecimento eu gostaria de falar Como que vai funcionar esse canal Eu vou postar umas coisas bem legais aqui Blogs, outras coisas Eu vou postar umas coisas bem legais aqui Na minha cabeça E toda semana vai ter um vídeo A segunda coisa É que como eu vou estar como voluntário lá Na Indonésia E é na Indonésia Eu vou estar tentando aproveitar ao máximo Lá Conversando com as pessoas Participando das coisas Nas aulas Preparando as aulas Então Talvez Eu não consiga colocar um vídeo toda semana Eu vou tentar Então Se por acaso Alguma semana Eu não conseguir colocar algum vídeo Por favor Tente entender Que Né Ah Outra coisa Acabei de lançar meu blog Que é esse aqui que tá embaixo Já tem coisa nova lá Tem um post falando um pouquinho mais Sobre aquele primeiro vídeo Que eu gravei Galera Eu gravei Não deixe de seguir o blog De se inscrever nesse canal Curtir esse vídeo E também não deixe de seguir Nas redes sociais No Instagram E no Snapchat Que eu também vou estar colocando bastante coisa E é isso aí Semana que vem Tô viajando E aí Tchau